Galo, 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 galo O técnico Wagner Mancini orientou aqui no CT Ninho do Galo, do CRB, o primeiro treinamento no comando do Atlético. O treinador conversou com os jogadores antes da atividade, que já contou com o goleiro Clayton e com o lateral direito Guga. Sim, com certeza. Volto mais uma vez em uma convocação. Muito feliz, né? Passar mais uma semana representando o nosso país e voltar mais firme do que nunca agora para retomar o caminho das vitórias com o galo. Com certeza foi uma experiência muito boa, mas agora já estou aqui para mais um jogo importante. A gente sabe da importância desse jogo, precisando desses três pontos e ir para casa com mais uma vitória para dar a sequência do campeonato. O Atlético enfrenta o CSA nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Rei Pelé. Curtiu? Dê um like e se inscreva no canal da TV Galo no YouTube.